Tem tudo pra todos, inclusive pro dia dos namorados, tudo em ordem com você? Chegamos às lojas G aqui no centro de Jaú e durante toda essa semana que antecede a semana dos namorados, tem tudo em promoção, aliás tem muita promoção, promoções que mudam todos os dias, você tá vendo quanta coisa linda que você pode presentear o seu namorado ou a sua namorada, mas não é só isso, é uma loja inteira com ofertas, é uma loja inteira com promoções pra você e eu tô andando porque eu quero mostrar mais sugestões de presente, principalmente para o dia dos namorados, mas enquanto isso a gente vai lembrando pra você que nas lojas G você encontra presentes para todos os momentos. Quer uma boa sugestão pra namorado ou namorada? Vai gostar. Parceraço da bebida, R$ 49,99, o copo térmico, que até 6 horas, aguenta até 6 horas de refrigeração, ou seja, sua bebida continua gelada por pelo menos 6 horas. Eu tô aqui no fundo da loja, já tô vendo muitas coisas que servem de presente, viu? Tem produtos diversos aqui, ó, a partir de R$ 9,99, R$ 9,99. Tem aqui baldes e gelo, vamos já melhorando essa comemoração, hein? Já vamos dar o kit, já vamos montar também um balde com gelo, e você não sabe onde eu vou chegar ainda, hein? Tem caneca decorada aqui também de presente, caso você queira. O importante é saber que nas lojas G tem tudo que você precisa. E rapidinho eu vou andando até aqui o fundo, pra apimentar um pouquinho mais esse dia dos namorados. Além disso que mostramos pra você, você encontra, claro, que cama, mesa, banho, edredons, tocas, luvas, que também podem ser excelentes presentes pro dia dos namorados. Mas o que eu quero mostrar tá bem aqui. Ah, você que é eterno namorado e gosta de personalizar a sua casa, tá vendo? Tem cachecol, tem meia pra andar em casa, aí você vem aqui, vai mudar o... quer mudar o ambiente da sua casa? Já que vocês são eternos namorados, olha quantas opções em papel de parede fácil a aplicação pra você mudar rapidinho um ambiente aí da sua casa. Tem difusores de aroma, tem, obviamente, muitos outros presentes que podem fazer parte dessa sua cesta aí que a gente tava conversando agora. incluindo um porta-retrato ou um presente a mais e o que não pode faltar nas comemorações do dia dos namorados. Pra você que é romântico, romântica ao extremo, não pode faltar pétalas de rosa jogadas no quarto ou no caminho da sala até o quarto e você encontra também isso nas lojas G, isso que é legal, viu? Tem desde aquela pra causar surpresa até as pétalas já prontas só pra decorar o ambiente. E o que é bom, dá pra guardar e usar depois de novo. Então faça o seguinte, não tem dia dos namorados sem as lojas G. Eu te espero aqui, você tem até o dia 12, obviamente, pra aproveitar as ofertas pro dia dos namorados e depois segue o arraiar de ofertas das lojas G, a gigante do preço baixo, que tem tudo pro seu dia dos namorados.